No episódio anterior, Julinha venceu o desafio do Coringa. A Manu está caindo! Ele está caindo! Não, Manu! A Júlia venceu! Manu, e agora? O Coringa mandou buscar o prêmio. Julinha, você foi a grande vencedora do desafio. Para conseguir o seu prêmio, vá até a casa do Grinch no bosque, onde você a encontrou. O Grinch se prepara para nos receber. Porque as meninas do canal da Julinha me trolaram, me jogaram farinha aqui no bosque, eu e o Coringa fizemos um plano infalível. Eu enchi de folhas essa sacola, e quando elas vierem para pegar o prêmio da Julinha, porque ela ganhou, eu vou encher elas de folha. As meninas querem o prêmio. Pessoal, no vídeo passado, o Coringa fez um desafio com a Manu e com a Julinha. Ele fez o desafio dos piões, e quem ganhou foi a Júlia. E ele falou para a gente que para buscar... E eu ganhei também. É? E a Manu ganhou também, em segundo lugar. E como ele falou para a gente vir aqui na floresta, onde a gente achou a casa do Grinch, para buscar o prêmio, nós viemos então e trouxemos a Maggie com a gente. Olha só. A gente ficou um pouco apreensível, porque quando a gente chegou aqui, a gente viu muitos macacos. Será que ele armou algum plano para a gente, Manu? Uhum. E ele armou ontem. Ontem. E olha só, a casa do Grinch está bem ali ao fundo, está vendo, pessoal? E a gente vai dar uma procurada por aqui, no prêmio, para a gente ver se encontra. O que será que vai ser o prêmio, Manu? Não sei. Está LOL. LOL? Será que é LOL, Júlia? Não sei. Você acha que a Maggie gosta de LOL, Júlia? Ah, eu acho que ela gosta de cronodinha. Ela gosta de morder, né, Manu? Aham, eu gosto de morder toda a família. De morder toda a família? Aham. Ela gosta de morder você. É mesmo. Está um pouco escuro aqui, pessoal. E a gente vai dar uma passeada para ver se a gente encontra as LOLs. Vamos lá, Manu? Vamos lá, Júlia? E a gente vai dar uma procurada para ver se a gente encontra o prêmio. E a gente está com medo de encontrar alguma coisa por aqui, né, Manu? Sim. Eu vou virar para mostrar para vocês como está escuro lá na floresta. A gente ficou sabendo que o Grinch, ele mora perto de um lugar que é cheio de maribundos. Então a gente está com medo. Gente, olha só, aqui tem uma teia de aranha. Eu vou virar aqui de novo para continuar falando com vocês, tá bom? E olha ali, ali está a casa do Grinch. E a gente tem que ficar de olhos abertos. Gente, a gente está andando aqui pela floresta. É bem devagarzinho. Bem devagarzinho para o Grinch não ver a gente, porque a gente está muito perto da casa dele. Tá bom, pessoal? Olha lá. Olha lá a casa do Grinch. Será que o Grinch está por aqui, Júlia? Não sei. Tomara que ele não nos veja, pessoal. E a gente só veio aqui porque o prêmio da Júlia estava aqui. Porque essa hora os macacos ficam muito famintos. E eles, tudo que vê a gente na mão, quer pegar, né? E tomara que o Grinch não nos veja. Gente, a casa do Grinch está ali. Eu vou ver se ele está por lá por perto. Espera aí, vamos lá. Silence. Olha só, tem uma luz acesa lá na casa do Grinch. Vocês estão vendo? Lá na frente, olha lá, Jú. Olha aqui, está vendo? É mesmo. A luz está acesa lá no fundo. A Manu está aqui dando uma pesquisada, uma olhada. Manu, você está vendo o Grinch por aí, Manu? Deixa eu ver o brinche. Você está vendo o Grinch, não, né? Vamos procurar logo esse prêmio. Opa! A Manu deu uma tropeçada aqui. Manu, vamos procurar logo o prêmio, Manu? Porque eu estou com medo que já está ficando um pouco escuro. Você está com medo, Júlia? Vamos dar uma olhada aqui na casa do Grinch. Você está com medo, Manu? Sim. Sim, né? Pessoal, aqui está chuviscando um pouquinho. Vocês estão conseguindo ouvir o barulho? Olha só, deixa eu dar uma olhada se o Grinch está por aqui. Olha lá, galera. Está tudo fechado por aqui. Será que o Grinch está por aqui, gente? Tomara que não, né? Será? Eu acho que ele não está por aqui, não. Porque senão ele já tinha aparecido por aqui para trolar a gente. É, acho que não. Será que ele está por aqui, meninas? Você acha que o Grinch está aqui, Manu? Aham, eu estou procurando ele. Você está procurando ele? Eu estou. Então vamos lá, vamos lá. Aqui tem um cheiro estranho. Será que o Grinch toma banho, meninas? Não sei. Eu acho que o Grinch não é muito de tomar banho. Está fedido aqui, não está? Manu, você está achando que aqui está meio fedorinha, Tom? Uhum. É da casa dele. É da casa do Grinch. Será que ele está tomando... Será que ele tomou banho esse ano? Não sei. Parece que o Grinch vem mais na época do Natal, porque ele gosta de roubar presentes. Então eu estou achando que ele já deve estar quase voltando para a terra dele, né? Será que ele vem todo ano ou será que ele vem só na época do Natal, Manu? Na época do Natal e... Pessoal, a gente saiu aqui um pouquinho da floresta e a gente veio para um lugar aqui, ó, que tem uns banquinhos. Manu, olha lá a casa do Grinch lá no fundo. Olha aqui, Manu, olha lá. A casa do Grinch está lá no fundo. Será que aqui que ele se reúne com os macacos? A Manu está achando que é LOL. O que você acha que é, Júlia? Não sei. Acho que é um brinquedo. My God! My God? Não sei. O Grinch gosta muito de LOLs, né, Júlia? Ele mandou para a gente de Natal presentes que eram LOLs. Não foi? Foi. Então vamos dar uma procurada por aqui, ó. Está entrando aqui novamente na parte que tem matas e árvores. Gente, o que é aquilo? O que é aquilo? Vem, meninas. Vem, meninas. Vamos ver. Vem, meninas. É um negócio azul. O que é isso? Pega aí, Manu. Pega aí, Manu. O que é isso, Manu? O que é isso? É uma LOL. É o quê, Manu? Uma LOL. Uma LOL. Uma LOL. Uma LOL. Esse é o prêmio da Júlia, Manu. Que ela ganhou o desafio. É que vem meu, olha. Então vem, Manu. Vem, Manu. Que LOL aqui? É minha LOL essa. Vem, Manu. Vem, Manu. Vamos ver. Fez um barulho para ali assim, ó. Vem, Júlia. Vem, Manu. Gente, vocês estão vendo alguma coisa? O que será que é esse barulho? Eu acho que eu estou vendo alguma coisa aqui. Gente, eu não estou achando nada. O que é isso? Manu, caiu alguma coisa por aqui, Manu. Ajuda a Júlia a procurar. Vem, Manu. Fez um barulho por aqui no meio da mata. Achei. Olha aí, Manu. Pega lá, Manu. Pega lá. O que é isso, Júlia? Será que é alguma trollagem do Grinch de novo? É outro LOL. Outro LOL. Nossa, que legal. Dois prêmios de LOL. Dá para a Júlia, Manu. Olha, o meu. Aqui, ó. Eu acho que já como eu ganhei duas, eu acho que eu vou dar uma para a Manu. Então tá bom. Você quer uma, Manu? Obrigada. Tá cheio molhado. Eu encontrei uma clareira por aqui, ó. E eu acho que a gente vai abrir por aqui mesmo. Vocês estão vendo? Aqui tá bem clarinho. A gente tava com medo de ficar ali porque tava muito escuro. Então a gente vai ficar por aqui, ó. Vamos abrir, meninas? Venham. Tira, Manu. Vamos ver. LOL. LOL. Ai, mamãe. Gente, olha que lindas essas LOLs que o Coringa mandou pra gente. E o Grinch, meninas, eu acho melhor a gente pegar logo essas LOLs e ir pra casa que já tá tarde, né? Olha só, gente. Que lindas as LOLs que o Coringa mandou pra gente no dia do Natal. A Júlia ganhou o desafio e o Coringa... E cadê sua LOL? Eu não tenho. Só você e a Júlia. A Júlia ganhou o desafio e eles mandou pra gente essa LOL. Ah, o Coringa... AAAAAAAA! O Grinch! Corre! Ele tá jogando folha na gente! Corre, corre! AAAAAAA! Eu tô indo! Eu sabia que era uma trollagem! Corre, meninas! Corre, corre! Corre, da minha piche! Corre, corre, corre! 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 AAAAAAA! Ele tá jogando folha na gente! O Grinch nos trollou. Até o próximo Natal, Grinch! Eita Jon? Segurinho na parteira. Eita Júlia é o como CAM eu! Obrigado.